Música Ninguém te vai parar Perguntar Saber fazer Porquê Vais ter de te oferecer E entender O que fará Viver Vem Não basta ir O ar a seguir O tempo ao fim Aperta atrás Morde e engana A sorte cai Não lembra De ti É só o amor Desfeito Rosa sangue ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tolha luz à vida Que afinal ensina Quebra Dobre a dor e entrega amor sincero Honra tanto esmero Honra tanto esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é na vida Erdo sentido Tem que ser fortido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E Nasces Tu Ninguém te vai pagar Perguntar Fazer saber Porquê Por isso Vê Não basta ir Voar Seguir O cerco ao fim Aperta Atrai Morde e engana A sorte Trai Não lembra De ti É só o amor Desfeito Rosa sangue ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tolha luz à vida Que afinal Ensina Quebra Dobre a dor e entrega Amor sincero Honra tanto esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é na vida Erdo sentido Tem que ser fortido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E Nasces Tu Muito bem É pá, este saiu do corpo. É pá, das melhores versões que já ouvi desta música. Pá, grande pica também. Balta, não esqueçam, quem estiver a ver isto, subscrever o canal, se tiverem um cantinho para pôr mais uma subscrição do YouTube, não pagam nada, é só pôr subscrever e pôr um gosto no vídeo, porque ajuda o crescimento do canal. Grande abraço.